Música Salve salve rapaziada, eu sou o Tato Estevam E hoje com mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês minha rapaziada E rapaziada, hoje o negócio é o seguinte Cara, eu tô com um problema ali pra apanhar o prêmio dentro da chapeação Porque eles tão me pedindo direto aí Um bagulho que faz falta no prêmio Se eu não pôr esse negócio no prêmio E tá foda pra achar esse negócio Então hoje vocês vão acompanhar esse vídeo comigo Faz tempo que eu tô fora do canal Poxa, umas duas semanas sem postar vídeo Rapaziada, eu acabei passando por uma dificuldade De saúde Rapaziada, passei por uns negócio Ruim aí, aí eu não vou nem mencionar Aqui no canal rapaziada, porque isso aí é um outro assunto Se vocês quiserem saber melhor, mais pra frente Eu gravo um vídeo aí explicando, beleza Mas esse é outro assunto e não vamos fugir disso aí rapaziada O assunto do vídeo de hoje rapaziada É esse negócio que eu tenho que correr atrás Que são os pneus do prêmio rapaziada Então o chapeador tá me cobrando faz tempo Já minha rapaziada, ele tá foda pra achar pneu Os pneus do prêmio rapaziada São pneus do prêmio são pneus 13 rapaziada Então não são fáceis de achar Eu já procurei em tudo quanto é lugar aqui em Santa Tereza Já procurei em Cascavel, que é uma cidade próxima daqui Não tem rapaziada, porque o 13 é usado até estourar Ou até ficar a xepa da gás Só o bora rabiola Então rapaziada, é usado até o final Então tá foda pra achar rapaziada Aí eu publiquei no Facebook Pra quem tem eu no Facebook Meus amigos mais próximos Publiquei no Facebook lá e teve um cara que foi lá e comentou Consegue os pneus pra mim Então eu vou lá hoje tirar as rodas do prêmio Levar nessa borracharia Trocar, colocar os pneus Pelo menos que parem cheio Não precisa ser pra rodar Mas que parem cheio pelo menos E vou levá-la pra ele de novo na chapeação E aí já vou pôr o prêmio lá dentro Eu já vou gravar outro vídeo pra vocês Que será da chapeação rapaziada Pra quem aqui tá chegando Caindo de paraquedas no meu canal Rapaziada, e não sabe Que que eu tô falando de prêmio e tudo mais Eu tenho um Fiat Prêmio ano 93 E esse Fiat Prêmio rapaziada Aconteceu que ele foi roubado Entendeu E nesse caso aí que foi roubado e tudo mais Eles tiraram o som do prêmio Tiraram as rodas E viraram ele pra poder tirar as rodas Viraram de boa cabeça Daí eu vou ter que reformar ele Porque eles alinham a coluna na frente do para-brisa E tudo mais E um ano depois Já ficou um monte de detalhe na lata pra me fazer Então daí rapaziada Eu decidi fazer uma reforma Porque eu já queria fazer uma reforma um tempo atrás Então agora Já ajudou Praticamente esse roubo Ele praticamente me ajudou A apanhar o prêmio na chapeação E agora eu decidi fazer uma restauração completa Então eu vou fazer uma restauração completa dele Tipo de cabo a rabo Desde a sualho A teto Tudo tem que fazer Entendeu Então daí rapaziada Bora lá comigo nesse vídeo Eu vou Pra quem não tem Não assistiu o vídeo aí Do roubo do carro e tudo mais Tem dois videozinhos aí O primeiro eu vou deixar aqui no card E o segundo eu vou deixar no final Na tela final do final do vídeo aí Beleza Então tem um cardzinho Que vai ficar provavelmente desse lado Ou vai ser desse lado Acho que mais certo desse lado Então vai ter um cardzinho aqui em cima Vocês clica nesse cardzinho Assiste o primeiro vídeo aí Que vai ter Que é do Tragédia e Conflito de Prêmio E aí vocês vão entender melhor A história inteira E aí vai assistindo os outros vídeos Rapaziada Pra vocês acompanhar o canal Se inscrevam no canal Se você não é inscrito Se você não tem a camiseta do canal Camiseta de edição de 200 inscritos Rapaziada Corre lá no meu Instagram Que vai ficar aqui embaixo também Vou deixar o Instagram aí pra vocês Vocês correm lá Eu vou informar tudo certinho Das camisetas e beleza Então rapaziada Bora lá pra esse vídeo E ao decorrer do vídeo Eu vou conversando melhor com vocês Beleza Eu não vou ficar enrolando muito vocês aqui Bora lá pro vídeo Porque eu vou mostrar muito E minha rapaziada Do prêmio Da parte da chapeação lá E tudo mais Porque ainda vai ser um outro vídeo Que eu vou fazer Explicando aí Onde que o prêmio vai ficar Qual será Chapeação e tudo mais E vai rolar outro vídeo Mais pra frente Beleza Então hoje O intuito do vídeo de hoje É ir lá e buscar os pneus E trazer na borracharia E fazer tudo esse corre Rapaziada E vocês vão acompanhando Esse corre comigo aí Pode crer Tamo junto Segue o vídeo aí rapaziada E aí E aí Tchau 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 Bora que bora Então é isso minha rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Minha rapaziada foi foda Correria pra caramba Vocês viram que comecei o vídeo durante o dia Estou terminando o vídeo uma noite Mas aqui rapaziada não é tudo no meu tempo É tudo no tempo do chapeador que estou trabalhando É tudo no tempo do borracheiro Porque eu não posso curar os caras E o meu trampo ali Ele vai demorar Não adianta eu curar o cara em uma hora Porque ele vai demorar Então minha rapaziada Deixe seu like Se inscreva no canal Se você está gostando do canal Já deixe seu like Eu vou indo nessa minha rapaziada Até o próximo vídeo Valeu, obrigado e fui! E aí